Música Bewitched, ou a feiticeira no Brasil, é uma série de televisão norte-americana transmitida no período de 1964 a 1972 pela rede ABC de televisão. Tornou-se um grande sucesso internacional em dezenas de países onde foi exibida. Foi criada por Saul Sacks, um roteirista norte-americano, e dirigida por William Asher. É estrelada pelas atrizes Elizabeth Montgomery e Agnes Moorhead, assim como também pelos atores Dick York, no período de 1964 a 1969, e posteriormente por Dick Sargent, de 1969 a 1972. A mesma foi exibida durante oito temporadas com 254 episódios, que tinham aproximadamente 25 minutos de duração cada. O seu primeiro episódio, intitulado I Daring, Take This Witch, Samantha, ou Casei-me com uma Feiticeira no Brasil, foi lançado no dia 17 de setembro de 1964. E o último, intitulado The Truth, Nothing But The Truth, So Help Me Sam, ou A Verdade, Nada Além da Verdade, Ajude-me Sam, foi exibido no dia 25 de março de 1972. O enredo da série é sobre uma feiticeira que se casa com um homem mortal comum e promete a ele levar a vida de uma típica dona de casa americana, como vemos no seu primeiro episódio, onde tudo começou. Nele, nós somos apresentados a Samantha, interpretada por Elizabeth Montgomery, e a Darren, ou James Stevens no Brasil, interpretado por Dick e York, que casualmente se encontram, se apaixonam e logo se casam. Na noite de núpcias, Samantha revela a James que é uma bruxa. Apesar da surpresa, ele aceita Samantha, pois a ama muito, do fundo do coração. Ela então promete amá-lo, honrá-lo e não fazer bruxarias. Porém, Endora, sua mãe, interpretada pela atriz Agnes Moorhead, é uma bruxa malvada e não aprova o casamento de jeito nenhum. Mais tarde, o casal é convidado para um jantar e, para a surpresa de Samantha, ela é humilhada por Sheila, a ex-namorada de James, interpretada pela atriz Ness Kovac. Bastante revoltada com a situação e, enciumada, não consegue cumprir a promessa que fez ao marido e usa seus poderes de bruxa contra Sheila, causando um enorme alvoroço e acabando com o jantar. A partir daí, a série ganha uma grande popularidade nos Estados Unidos, se tornando a segunda atração mais vista no país em seu ano de estreia e a mais longa série televisiva com temática sobrenatural durante os anos de 1960 e 1970. Ao longo de suas oito temporadas, a série foi indicada aos prêmios mais respeitados da TV, entre eles, quatro Globos de Ouro e 22 Prêmios Emmy Award, sendo que o momento mais memorável foi quando a atriz Marion Lorne ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em comédia pelo seu desempenho como Tia Clara. Infelizmente, Marion Lorne faleceu dez dias antes da cerimônia e a atriz Elizabeth Montgomery, com muita honra e tristeza, recebeu o prêmio em nome da atriz falecida. Samantha tem o poder de fazer mágica com uma simples torcidinha do nariz e o marido James, um publicitário atrapalhado, também tem características incomuns, apesar de não ter nenhum poder excepcional. Quando descobre os dons da jovem esposa, prefere ignorá-los, sem jamais contar com eles na solução dos seus problemas. Segue trabalhando duro, levando bronca do chefe, sem pedir ajuda à sua bruxinha particular. Já Samantha, fiel à sua origem, está sempre tentando usar todos os seus poderes para facilitar a vida do casal. Porém, o amor fala mais alto e para não desagradar ao marido, a feiticeira vive driblando sua natureza de bruxa. O resultado desse conflito permanente é uma sucessão de situações complicadas, surpreendentes e muito divertidas. James se irrita com as magias da mulher e principalmente com as interferências de sua sogra Endura, que vive sempre importunar na vida do casal. Posteriormente, o casal tem dois filhos, a esperta bruxinha Tabata, que segue os passos da mãe na magia, e Adam, o filho mortal. A vida do casal sofre a interferência de outros personagens encantadores, como o da tia Clara, uma doce e atrapalhada bruxa. Gladys Kravitz, a vizinha bisbilhoteira que é casada com Abner, seu marido distraído. Além de Esmeralda, a atrapalhada bruxa e babá das crianças. Serena, a prima biruta de Samantha. Larry Tate, o patrão de James. E tio Arthur, o tio palhaço de Samantha, além de muitos outros personagens. Para aqueles que realmente amam a série original, aqui estão 14 curiosidades sobre o show e os atores que podem surpreendê-los. Saul Sacks, o criador da série, admitiu em várias entrevistas que seu roteiro para o episódio piloto foi inspirado nos filmes I Married the Witch, ou Casei-me com uma Feiticeira, lançado em 1942, assim como também Bell Book and Candle, ou Sortilégio de Amor, lançado em 1958. O ensaio para o episódio piloto foi iniciado no dia 22 de novembro de 1963, porém, foi adiado devido ao assassinato do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Em consequência, as filmagens só foram concluídas no dia 6 de dezembro daquele mesmo ano. Em 1963, a atriz Tammy Grimes foi a primeira a ser convidada pelos produtores para o papel de Cassandra, como a personagem principal na série. Porém, a atriz não aceitou. Os produtores, então, mudaram o nome para Samantha e tiveram que reformular todo o roteiro do programa. Dois atores foram antes convidados para atuar com James Stevens. Foram eles, Dick Sargent e Richard Cranor, que não aceitaram naquele momento por ter compromissos, pois estavam trabalhando em outros projetos. Foi assim que o ator Dick York ganhou o papel e tornou-se o marido da feiticeira Samantha. Em 1969, o ator Dick York sofria muitas dores e não teve mais condições de continuar na série, isto devido ter sofrido uma grave lesão na coluna no ano de 1959 durante as filmagens do filme intitulado They Came to Cordura ou Heróis de Barro no Brasil. Foi a partir deste momento que ficou desempregado e passou a sofrer muito e sua carreira de ator acabou melancolicamente. A atriz Elizabeth Montgomery ficou grávida duas vezes. A primeira no início da série. Ela usava roupas folgadas para esconder sua gravidez. Após ser mãe, tiveram a ideia de incorporar a personagem Tabata à série. Pouco tempo depois, engravidou do seu segundo filho. Assim, surgiu Adam, mais um novo personagem adicionado ao show. Foi a atriz Elizabeth Montgomery quem escolheu o nome Tabata para a personagem, pois seu amigo ator Edward Andrews teve duas filhas um pouco antes e as batizou como Tabata e Abigail. Porém, de uma forma ou de outra, o nome da personagem saiu Tabata na lista de créditos e ficou assim desde então. A atriz ficou furiosa com a mudança ou o erro cometido e disse Honestamente, eu estremeço toda vez que vejo isso. É como um pedaço de giz estridente estivesse arranhando meus nervos. Em 1964, a atriz Alice Pierce já sabia que tinha um câncer terminal quando começou a atuar como Gladys Kravitz, a vizinha abelhuda dos Stevens. De acordo com a atriz Casey Rogers que interpretava Louise Tate, a maioria dos atores de apoio da série traziam suas próprias roupas e acessórios para o set de filmagens onde o departamento de roupas as lavava e passava. Isto, uma semana antes das cenas serem gravadas. A atriz Agnes Bullhead foi muitas vezes filmada usando seu broche antigo em forma de estrela com oito quilates e meio de diamantes. Dick York e Agnes Bullhead foram muito mais amigos fora do set de filmagens ou longe das câmeras. Embora Endora mal tolerasse James no programa, Agnes era mais próxima de Dick do que qualquer outro membro do elenco. A atriz era uma fundamentalista muito religiosa e admirava a espiritualidade do tipo New Age do seu amigo, assim como também seu talento e sua forma de atuação e não ficou nada satisfeita quando ele foi substituído por Dick Sargent. A atriz Marion Lorne, que interpretava a tia Clara, era uma fervorosa colecionadora de maçanetas de portas. Marion era muito amada por representar tão bem a desastrada e adorável tia Clara. O fascínio incomum do personagem por maçanetas de portas se baseava no fetiche da vida real de Marion, pois a atriz tinha uma coleção de mais de mil maçanetas de portas antigas. A tia Clara era tão simpática que até mesmo James, que desprezava a maioria dos parentes de sua esposa Sam, a amava muito, mesmo quando seus feitiços inseguros o transformavam em um chimpanzé ou uma foca. David White, que interpretou o executivo de publicidade Larry Tate, teve um filho chamado Jonathan, que ele criou como pai solteiro depois que sua esposa faleceu devido a complicações durante a segunda gravidez. Quando Larry e Louise Tate foram abençoados com o filho na série, a pedido do ator foi dado a criança ao nome de Jonathan. Tragicamente, seu filho Jonathan, anos depois, era um passageiro no voo 103 da Pan Am, que explodiu sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia, no dia 21 de dezembro de 1988, matando todas as 259 pessoas a bordo. David White, faleceu dois anos depois de um ataque cardíaco e foi sepultado junto ao seu filho em um nicho no Hollywood Forever Cemetery. Não havia efeitos especiais gerados por computador na década de 1960. Toda a magia da série A Feiticeira foi criada por uma equipe de assistentes de palco que trabalhavam duramente. Por exemplo, se Samantha quisesse arrumar rapidamente a sala para uma visita surpresa de seus sogros, levantaria os braços para o ar e limparia tudo em um segundo. Porém, na realidade, em casos como este, a atriz teve que ficar parada no lugar com os braços levantados enquanto o diretor dizia corta e os membros da equipe então corriam para remover a roupa os jornais e outras bagunças do set. Uma vez que a sala ficava limpa e arrumada, o diretor dizia ação. Só assim então Elizabeth podia baixar os braços e continuar a cena. Outros efeitos incluíram cenas que eram aceleradas para a frente ou cenas cujos movimentos eram invertidos voltando para trás. Assim como também fios invisíveis eram usados para a levitação. Quando um personagem teria que entrar e sair de cena para trocar de roupa, nesse ínterim, o diretor se certificava de que os sapatos do ator estivessem firmemente afixados no palco, enquanto o ator corria para os bastidores para trocar de roupa. Dessa forma, quando ele voltasse, estaria exatamente no mesmo lugar. O ator Bernard Fox, que interpretou o Dr. Bambay, relatou que ele teve algumas pequenas queimaduras superficiais devido às pirotecnias que foram usadas para colocá-lo em várias cenas. A canção tema de abertura da série tinha letra, porém, nunca foi cantada durante todo o tempo em que a série esteve no ar. A partir deste momento, vamos apresentar o elenco principal da série e o que aconteceu a todos eles. David e Greg Lawrence, irmãos gêmeos, começaram a carreira de ator em Tenra Idade, revezando-se no papel de Adam Stevens, o filho mortal e caçula de Samantha e James na série. Atuaram um pouco como atores na Idade Adulta, porém, David, com um pouco mais de frequência que seu irmão Greg. O ator David Lawrence, já adulto, resolveu deixar a televisão e investir numa carreira totalmente alternativa como chefe de cozinha e gerente de um restaurante italiano na Califórnia. na praia de Manhattan, profissão a que atualmente dá preferência, embora não descarte totalmente a possibilidade de no futuro voltar a atuar como ator. David é casado com Paula Mattfield. Greg Lawrence poucas vezes atuou, porém, chegou a fazer alguns trabalhos ao lado do seu irmão David. Atualmente, trabalha como promotor e organizador de eventos New Wave na cidade de Burbank, na Califórnia e na montagem de trailers promocionais de filmes. No momento, está casado com Terry, porém, o casal ainda não tem filhos. Henry Margaret Murphy ou Henry Murphy é uma atriz e apresentadora de televisão norte-americana. Tornou-se mais conhecida por seu papel como a esperta bruxinha Tabata Stevens, a qual seguiu os passos da mãe fazendo magia na série A Feiticeira. Atuou em 103 episódios desde a terceira temporada em 1966 até o último episódio da oitava e última temporada exibido em 1972. Na terceira temporada, Henry atuou junto com sua irmã gêmea Diane Murphy durante 18 episódios, pois elas tinham aparências e estaturas semelhantes. Quando ficaram um pouco mais velhas, já não eram muito parecidas. Foi a partir daí que a produção resolveu deixar apenas Henry desempenhando o papel de Tabata. Henry Murphy casou três vezes e tem seis filhos. Está casada com Darren Dunkel desde 1998 ao presente ano 2019. Nasceu no dia 17 de junho de 1964 no bairro de Ensino na cidade de Los Angeles, Califórnia e Estados Unidos. completou 54 anos de idade em 2018. Tem 1,63 m de altura. Mantém-se ativa há 53 anos, desde 1966 ao presente ano 2019. Diane Kathleen Murphy ou Diane Murphy é uma atriz infantil norte-americana. Tornou-se mais conhecida por sua participação na série para a TV A Feiticeira no papel de Tabata Stevens, onde atuou apenas na terceira temporada ao lado de sua irmã Henry Murphy, como mencionado anteriormente. Nasceu no dia 17 de junho de 1964 no bairro de Ensino na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Completou 54 anos de idade em 2018. Diane é homossexual e trabalha para um grupo dos direitos gays e lésbicos nos Estados Unidos. Manteve-se ativa apenas durante oito anos, desde 1966 ao ano de 1974. Alice Margaret Ghostly ou Alice Ghostly foi uma atriz e cantora norte-americana. Tornou-se bastante conhecida por interpretar Esmeralda, a babá dos filhos de Samantha e James Stevens na série A Feiticeira. A mesma é uma bruxa muito atrapalhada. Apesar de ter boas intenções, sempre causava muitos transtornos à família. Participou da série durante o período de 1969 a 1970. Foi casada com o ator Felice Orland, desde 1953 até a morte do seu marido em 2003. O casal não teve filhos. Nasceu no dia 14 de agosto de 1923 na comunidade de Eve, Vernon County, Missouri, Estados Unidos. Faleceu no dia 21 de setembro de 2007 no bairro de Studio City na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 84 anos de idade, vítima de derrame cerebral. Manteve-se ativa durante 47 anos, desde 1953 ao ano de 2000. Está sepultada no Oak Hill Cemetery, na cidade de Sloan Springs, Bentham County, Arkansas, Estados Unidos. Mabel Albertson interpreta Phyllis Stevens, a mãe neurótica que interferia e perturbava seu filho James, assim como a vida do casal. É esposa do seu pai, Frank Stevens. Achava sempre que estava ficando louca e passava mal, pois em suas visitas à casa do filho e de sua nora Samantha, via muitas coisas estranhas acontecerem. e isto a deixava bastante perturbada, ou seja, psicologicamente muito afetada. Mabel foi casada duas vezes e teve dois filhos. Nasceu no dia 24 de julho de 1901 na cidade histórica de Heaven Hill, Massachusetts, Estados Unidos. faleceu no dia 28 de setembro de 1982 no hospital Saint John na cidade de Santa Mônica, Califórnia, Estados Unidos, aos 81 anos de idade, vítima do mal de Alzheimer, após sofrer durante sete anos com a doença. Conforme seu pedido, suas cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico. Manteve-se ativa durante 47 anos, desde 1928 a 1975. Robert F. Simon foi um ator norte-americano que interpretou muitos personagens militares ou autoridades em geral. Foi o primeiro ator a interpretar o personagem Frank Stevens, que na série é o pai de James Stevens. Frank adora o filho e sua nora Samantha. Ficava sempre tentando acalmar sua nervosa esposa Phyllis Stevens e acreditava que ela realmente estava abalada psicologicamente. Apareceu cinco vezes na série entre os anos de 1964 e 1971, alternando com o ator Roy Roberts, dependendo da sua disponibilidade no momento. não há informações sobre quantas vezes Robert casou. Diz apenas que o ator teve quatro filhos, duas meninas e dois meninos. Nasceu no dia 2 de dezembro de 1908 na cidade de Mansfield, Richland County, Ohio, Estados Unidos. faleceu no dia 29 de novembro de 1992 no bairro de Tarzana em San Fernando Valley, Los Angeles County, Califórnia, Estados Unidos, aos 83 anos de idade, três dias antes de completar 84 anos, vítima de um ataque cardíaco. está sepultado no Oakwood Memorial Park Cemetery no bairro de Chatsworth, Los Angeles County, Califórnia, Estados Unidos. Nesta imagem vemos o túmulo do ator. Manteve-se ativo durante 35 anos, desde 1950 a 1985. Roy Roberts foi um ator norte-americano. Ao longo de sua carreira de 39 anos, apareceu em mais de 900 produções no teatro, cinema e na televisão. Foi o segundo ator a interpretar o personagem Frank Stevens, pai de James Stevens, na série A Feiticeira. Foi casado apenas uma vez com Lillian Moore Tainter até sua morte em 1975. Não há informações sobre filhos. Nasceu no dia 19 de março de 1906 na cidade de Dead City, Pasco County, Flórida, Estados Unidos. Faleceu no dia 28 de maio de 1975 na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos aos 69 anos de idade. Vítima de um ataque cardíaco. Está sepultado no cemitério Greenwood Memorial Park and Mausoleum na cidade de Fort Worth, Tarantah County, Texas, Estados Unidos. Nesta imagem, vemos o túmulo do ator e de sua esposa Lillian. Manteve-se ativo durante 39 anos, desde 1936 a 1975. George Tobias foi um ator norte-americano de cinema e televisão. Na série, interpreta Abner Kravitz, marido de Gladys Kravitz, a maior fofoqueira do bairro. É um tranquilo e desligado homem que vive sendo constantemente importunado pelas fofocas de sua esposa. O ator nunca casou, assim como também não teve filhos. Nasceu no dia 14 de julho de 1901 na cidade de Nova York, Estados Unidos. Faleceu no dia 27 de fevereiro de 1980 no centro médico Cedar Sinai Medical Center, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 78 anos de idade, vítima de câncer de bexiga. George está sepultado no Mount Carmel Cemetery no bairro de Glendale, Queens County, Nova York, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 50 anos, desde 1927 a 1977. Alice Spears foi uma atriz norte-americana, assim como a primeira atriz a interpretar a senhora Gladys Kravitz, a vizinha e maior bisbilhoteira dos Stevens. Vive vigiando a casa de seus vizinhos, porém sem sucesso, pois quase enlouquece com as bruxarias de Samantha. Seu marido, Abner, muito desligado, nunca vê nada, assim como não acredita em suas fofocas e a manda constantemente tomar seus remédios para se acalmar, pois acha que ela anda vendo coisas que não existem. A atriz casou duas vezes, porém não há informações sobre filhos. Nasceu no dia 16 de outubro de 1917, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Faleceu no dia 3 de março de 1966, no bairro de Hollywood, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 48 anos de idade, vítima de câncer de ovário. A pedido da atriz foi cremada e suas cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico. Manteve-se ativa durante 23 anos, desde 1943 a 1966. Sandra Goode foi uma atriz norte-americana. Interpreta a segunda senhora Gladys Kravitz, estreando na terceira temporada, substituindo a atriz Alice Pears, que havia falecido um pouco antes. Sandra foi casada duas vezes e teve um filho chamado Michael Burns. Nasceu no dia 23 de julho de 1916, no bairro do Brooklyn, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Faleceu no dia 20 de julho de 1999, na cidade de Burbank, Califórnia, Estados Unidos, aos 82 anos de idade, quatro dias antes de completar 83 anos. vítima de derrame cerebral. Foi cremada e suas cinzas foram dadas ao seu filho Michael Burns. David White foi um ator norte-americano de teatro, cinema e televisão. Interpreta Larry Tate, o qual é dono de uma agência de publicidades e patrão de James. Larry é bastante exigente e ambicioso. Vive sempre cobrando de James muito trabalho e resultados positivos para o crescimento de sua empresa. Apesar disto, é o melhor amigo de James e adora sua esposa Samantha. David foi casado duas vezes e teve dois filhos. Jonathan White, nascido no dia 14 de julho de 1955 e falecido no dia 21 de dezembro de 1988 e Alessandra White, nascida em 1964. A mesma está com 55 anos de idade no presente ano 2019. David tinha 1,88m de altura. Nasceu no dia 4 de abril de 1916 na cidade de Denver, Colorado, Estados Unidos. faleceu no dia 27 de novembro de 1990 no bairro de North Hollywood na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos aos 74 anos de idade vítima de um ataque cardíaco. Foi cremado e suas cinzas estão depositadas no Hollywood Forever Cemetery na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 40 anos, desde 1949 a 1989. Irene Vernon era uma atriz norte-americana. Foi a primeira atriz a interpretar a personagem Louise Tate, esposa de Larry Tate, atuando na série A Feiticeira no período de 1964 a 1966. Foi casada com Emmanuel Rosenberg. Não há informações sobre filhos. Nasceu no dia 16 de janeiro de 1922 na cidade de Michalaka, Indiana, Estados Unidos. Faleceu no dia 21 de abril de 1998 na cidade de South Bend, Indiana, Estados Unidos, aos 76 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca congestiva e doença arterial coronariana. Está sepultada no St. Joseph Catholic Cemetery na cidade de Michalaka, Indiana, Estados Unidos. Iniciou sua carreira de atriz no cinema no ano de 1946 e atuou na série A Feiticeira até o ano de 1966. Casey Rogers foi uma atriz e escritora norte-americana. Foi a segunda atriz a interpretar a personagem Louise Tate, esposa de Larry Tate, atuando na série no período de 1966 a 1972. Foi casada apenas uma vez e teve quatro filhos. Nasceu no dia 15 de dezembro de 1925 na cidade de Morehouse, Missouri, Estados Unidos. Faleceu no dia 6 de julho de 2006 na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 80 anos de idade. Depois de lutar contra o câncer de garganta por muitos anos, a atriz sofreu um derrame cerebral fatal. Está sepultada no Forest Lawn Memorial Park Cemetery, Hollywood Hills, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativa durante 51 anos, desde 1949 ao ano de 2000. Bernard Lawson, mais conhecido como Bernard Fox, foi um ator galês. Na série, interpreta o Dr. Bambi. O mesmo é o bruxo médico da família de Samantha. Sempre é chamado por ela quando sua família ou ela mesma é acometida por algum problema ligado a doenças e perdas de seus poderes. Fox foi casado com Jacqueline Fox desde 1962 até sua morte em 2016. O casal teve duas filhas, Valerie Fox e Amanda Fox, vistas aqui nesta foto com seus pais na década de 1970. infelizmente, Valerie Fox faleceu no dia 17 de maio de 2006, ou seja, mais de 10 anos antes do seu pai. Fox nasceu no dia 11 de maio de 1927 na cidade de Port Talbot, Glamorgan, no país de Gales. Faleceu no dia 14 de dezembro de 2016 no hospital Valley Presbyterian Hospital, no bairro de Van Nuys, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 89 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca. Foi cremado e suas cinzas dadas à família. Manteve-se ativo durante 49 anos, desde 1955 ao ano de 2004. Paul Linde foi um ator norte-americano, comediante, artista de voz e apresentador de game shows para a televisão. Na série, interpreta-te o Arthur, um bruxo muito palhaço que, quando aparece, vem sempre fazendo gozações e muitas brincadeiras, infernizando a vida do pobre James Stevens. Apesar de tudo, é muito querido por sua sobrinha Samantha, assim como também um eterno gozador e rival de sua irmã, a terrível bruxa Endora. Paul Linde nunca casou e não teve filhos. Nasceu no dia 13 de junho de 1926 na cidade de Mount Vernon, Ohio, Estados Unidos. Tinha 1,80m de altura. Faleceu no dia 11 de janeiro de 1982 na cidade de Beverly Hills, Califórnia, Estados Unidos, aos 55 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Foi cremado e suas cinzas estão sepultadas no Amity Cemetery Knox County, Ohio, Estados Unidos, ao lado do seu irmão Johnny e sua irmã Helen. Seu pai e sua mãe também estão sepultados no mesmo cemitério. Marion Lauren foi uma atriz norte-americana de teatro, cinema e televisão. Interpreta a tia Clara, uma linda, meiga, muito amada e doce bruxa. Porém, já bastante idosa, muito confusa e atrapalhada. Quando aparece, vive esquecendo e misturando suas bruxarias, causando muitos problemas a James e Samantha. Tornou-se um dos personagens mais queridos e amados pela crítica e por todos os fãs da série. Marion foi casada com o dramaturgo Walter C. Hackett durante 33 anos, desde 1911 até a morte do seu marido em 1944. O casal não teve filhos. Nasceu no dia 12 de agosto de 1883 no distrito de West Pitston, Pensilvânia, Estados Unidos. Faleceu no dia 9 de maio de 1968 na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos, aos 84 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Está sepultada no cemitério e mausoléu Ferncliffe, no vilarejo de Hartsdale, condado de Westchester, Nova Iorque, Estados Unidos. Manteve-se ativa durante 63 anos, desde 1905 a 1968. Maurice Evans foi um ator e produtor britânico. Interpreta o personagem de mesmo nome, Maurice, o qual é pai de Samantha, apaixonado por sua filha, assim como um elegante e charmoso bruxo. Além de ser muito poderoso, por isto é bastante temido por todos, principalmente por sua ex-esposa, a astuciosa e também poderosa bruxa Endora. Nunca casou e não teve filhos. Nasceu no dia 3 de junho de 1901 na cidade de Dorchester, condado de Dorset, na Inglaterra, Reino Unido. Faleceu no dia 12 de março de 1989 na vila costeira de Rorindin, no condado de East Sussex, na Inglaterra, Reino Unido. Aos 87 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca. O local do seu sepultamento ainda é desconhecido. Manteve-se ativo durante 57 anos, desde 1926 a 1983. Agnes Muhed foi uma atriz norte-americana cuja carreira de 41 anos inclui trabalhos no rádio, teatro, cinema e televisão. Interpretendora, a mãe de Samantha, que não aceita o casamento da filha com o mortal, detesta James e faz todo tipo de bruxaria possível para separar o casal apaixonado ou, no mínimo, infernizar a vida amorosa e profissional do pobre James. Agnes foi casada duas vezes e adotou um filho chamado Shammohed. Nasceu no dia 6 de dezembro de 1900 na cidade de Clinton, Massachusetts, Estados Unidos. Tinha 1,68 m de altura. Faleceu no dia 30 de abril de 1974 na cidade de Rochester, Minnesota, Estados Unidos. Aos 73 anos de idade, vítima de câncer de útero e está sepultada no cemitério Dayton Memorial Park na cidade de Dayton, condado de Montgomery, Ohio, Estados Unidos. Manteve-se ativa durante 41 anos, desde 1933 a 1974. Dick Sargent foi um ator norte-americano. Interpreta o segundo James Stevens durante as três últimas temporadas da série A Feiticeira, ou seja, no período de 1969 a 1972, substituindo o ator Dick York que estava gravemente doente. Viveu com seu companheiro Albert Williams durante oito anos, desde 1986 a 1994. Nasceu no dia 19 de abril de 1930 na cidade de Carmel by the Sea no condado de Monterrey, Califórnia, Estados Unidos. Tinha 1,88 m de altura. faleceu no dia 8 de julho de 1994 na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 64 anos de idade, vítima de câncer de próstata. Foi cremado e suas cinzas dadas à família. Manteve-se ativo durante 39 anos, desde 1954 a 1993. Richard Allen York ou Dick York foi um ator norte-americano que ficou famoso mundialmente ao interpretar o primeiro e original James Stevens na série A Feiticeira, o qual é um marido muito apaixonado e é constantemente perturbado por sua sogra andora, assim como também por toda a família de sua querida e amada esposa Samantha. Foi casado apenas uma vez com Joanne Out desde 1951 até sua morte em 1992 com quem teve cinco filhos, três meninas e dois meninos. Dick nasceu no dia 4 de setembro de 1928 na cidade de Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos. Faleceu no dia 20 de fevereiro de 1992 no Bloodjet Hospital na cidade de East Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos, aos 63 anos de idade, vítima de enfisema pulmonar e está sepultado no cemitério de Plainfield no condado de Kent, Michigan, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 41 anos, desde 1943 a 1984. Elizabeth Victoria Montgomery ou Elizabeth Montgomery foi uma atriz norte-americana de cinema, teatro e televisão cuja carreira durou cinco décadas. É conhecida mundialmente por seu papel como a maravilhosa, meiga, esperta, doce, amorosa e melhor feiticeira de todos os tempos, Samantha Stevens. Na série, interpretou também a prima de Samantha, Serena, uma bruxa muito endiabrada e louca, que causa muita confusão entre o casal James e Samantha Stevens. Elizabeth foi casada quatro vezes e teve seis filhos. Um dos seus casamentos foi com William Asher, um produtor, diretor e roteirista de cinema e da televisão americana. Como já mencionado no início, William era o diretor da série A Feiticeira e durante este período foi casado com a atriz. Elizabeth nasceu no dia 15 de abril de 1933 na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Faleceu no dia 18 de maio de 1995 na cidade de Beverly Hills, Califórnia, Estados Unidos, aos 62 anos de idade, em casa às 8 horas e 27 minutos da manhã, em companhia do marido e de seus três filhos, Robert, Bill e Rebecca. Foi vítima de um câncer coloretal que havia sido diagnosticado há apenas oito semanas antes de sua morte. Foi cremada e suas cinzas dadas à família. Manteve-se ativa durante 44 anos, desde 1951 a 1995. Pessoal, antes de concluir, quero informar a todos que existe aqui no canal as biografias da atriz Elizabeth Montgomery e do ator Dick York em detalhes. Para quem ainda não assistiu, vou deixar os links na descrição deste vídeo. Deixo registrada aqui a minha mais sincera homenagem ao produtor e diretor William Asher, assim como também a todos estes maravilhosos atores que nos deixaram todos estes personagens inesquecíveis e eternos, vividos nas telas da televisão mundial, nos proporcionando tantos momentos de sonhos, magia, alegria, felicidade, muita emoção e amor. Todos eles estão e estarão sempre guardados eternamente em nossos corações. Dedico este vídeo também a todos os fãs da série A Feiticeira, que Deus esteja protegendo e amparando a todos eles e suas famílias, assim como também a todos nós, seus admiradores e eternos fãs. Quando criança, ao chegar da escola, corria e ligava logo a televisão em preto e branco e era assim que iniciava todos os dias a realização dos meus sonhos e minhas fantasias e minhas viagens no tempo. A imaginação aflorava demais e imediatamente ao ver A Feiticeira desejava ser o James no futuro e ter uma mulher tão doce, meiga, linda e maravilhosa, de coração puro e verdadeiro, assim como sentia verdadeiramente o seu amor pelo marido e por toda a sua família. Acima de tudo, ela podia realizar todos os nossos sonhos em um simples gesto, mexendo apenas o seu lindo nariz. É por isto que através destes vídeos feitos com muita dedicação e amor, não só por mim, mas por todos nós, admiradores desta época maravilhosa, que entro no túnel do tempo e convido todos vocês a virem comigo, mesmo que por breves minutos, voltando a serem verdadeiramente crianças novamente. Eu acredito nisto, por isto, nasceu e existe o canal de uma criança de 60 anos chamada Isidro Caldas. Esta mensagem é dirigida a todos aqueles que acreditam ainda no bem e acima de tudo na família, pois, com certeza, podemos mesmo aos 40, 50, 60 anos ou mais continuar sendo eternas crianças. É só ter fé em Deus. Na realidade, somos todos eternas crianças e filhos que um dia retornaremos à casa do nosso único e verdadeiro Pai, o nosso Pai Maior e Eterno, Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Assim seja. Amém. Isto e muito mais você encontra aqui no meu, no seu, no nosso canal Isidro Caldas. Tchau. 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 Tchau.